O Brasil em Dia começa com um alerta. Os cuidados com a dengue não podem parar. Com o aumento no número de casos e mortes nos últimos meses, o Ministério da Saúde anunciou para fevereiro a vacinação da população contra a dengue. A pasta também monitora o cenário epidemiológico e atua na pesquisa de novas tecnologias. E a principal delas é o método Volbachia, que impede que o mosquito Aedes aegypti se reproduza. Uma vez que a população já não pode deixar de lado os cuidados em relação à prevenção de possíveis focos de mosquito da dengue. Um mosquito que causa grandes estragos na saúde e até pode levar à morte, e que está presente em todas as regiões do país. O Aedes aegypti é também conhecido como mosquito da dengue. De julho de 2023 a janeiro de 2024, já são mais de 370 mil casos prováveis da doença, com 133 mortes. Aqui na casa da Keila, esse inimigo é procurado de forma ostensiva em todos os cantos. O mosquito não tem vez aqui, porque aqui é guerra total contra o mosquito. Diariamente, temos que estar fiscalizando, olhando água parada, olhando vasos, entendeu? Se protegendo com repelente, às vezes o clima favorável, você coloca uma blusinha de magas comprida, uma calça. As autoridades alertam, os cuidados no combate à dengue precisam continuar. Não deixe a água parada em garrafas ou pneus velhos, sempre lave os pratinhos de plantas, mantenha as caixas d'águas limpas e fechadas e recolha o lixo. O Ministério da Saúde monitora 24 horas por dia o cenário epidemiológico da dengue no Brasil. A pasta desenvolve várias ações para eliminar o Aedes aegypti. E também, além da dengue, atua na prevenção da zika e da chikungunha em todo o país. Outra ação do governo foi o repasse para estados e municípios de 256 milhões de reais para o enfrentamento da dengue. E não é só isso. As pesquisas também avançam. Em cinco cidades, onde há a maior incidência da doença, está sendo testado o Vobáquia. Uma bactéria intracelular inofensiva em seres humanos, mas quando introduzida no mosquito da dengue, impede a sua reprodução. Esse método é desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz com bons resultados. A gente faz uma liberação de mosquitos contendo a bactéria. Esses mosquitos vão procriar, vão cruzar com os mosquitos ali, resistentes naquela localidade. E essa bactéria é passada para todos os descendentes. As fêmeas passam por seus ovos e todos os seus filhotes já nascem com a Vobáquia. A gente chama, são os Vobitos, o mosquito com Vobáquia. Outra ação de combate à dengue é a vacinação. As primeiras 750 mil doses do imunizante Kidenga de um laboratório japonês já chegaram ao país. As vacinas serão aplicadas em adolescentes de 10 a 14 anos. É nessa faixa etária que se concentra o maior número de hospitalização por dengue. E de acordo com o Ministério da Saúde, 16 estados e o Distrito Federal têm municípios que preenchem os requisitos para o início da vacinação. Outras remessas devem chegar nos próximos meses. Temos que ficar de olho, porque a dengue mata, é perigoso.